A inveja já protagonizou inúmeras histórias e quem vai falar sobre esse sentimento nos palcos da vida e da arte com a gente hoje, Jair Cobb, também conhecido como guri de uruguaiana. Jair, inveja, ela existe ou não? Eu não me preocupo muito com isso. Então a gente percebe que existe porque se fala que a pessoa é invejosa e tal, vê o sucesso do outro, gostaria que também tivesse seu sucesso e às vezes pode despertar uma inveja. Eu acho que está muito na questão dessa energia negativa que tu absorve ou não, entendeu? Eu não tenho essa preocupação, não faço exercício nenhum para isso, não uso amuleto nenhum. Não é supersticioso? Não tenho a mínima preocupação se eu estou me dando bem, alguém está achando que eu estou me dando bem, que bom, se a pessoa acha que eu, que poderia ter também o mesmo sucesso ou não, que seria o, assim, seria os sintomas da inveja, do invejoso, né? Ver o bem de alguém e querer também o seu bem ou querer que a pessoa não se dê bem. Tu separa bem inveja de competitividade? É, eu acho que é isso. Eu acho que a competitividade faz, aí é crescimento, né? Tu competir é crescimento. É a ambição, mas não a ganância. A ambição faz com que o ser humano cresça, né? Mas agora em dose excessiva vira ganância. Aí ele se perde e aí... Gera inveja. Gera inveja, gera todas essas coisas, né? Agora eu, graças a Deus, não tenho... Já passei por um monte de dificuldade em outros vários negócios que tive, né? Porque eu não fui humorista a vida toda. Eu me tornei humorista agora, tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Já trabalhei com música há muito tempo, já fui fotógrafo profissional, já tive restaurante, já tive loja, já tive... Nossa, já tive um mural de coisa, né? Umas deram muito certo, outras nem tanto, né? Mas é assim, e também não está ligado o sucesso financeiro à qualidade do teu trabalho, infelizmente, né? Então, às vezes tu faz um bom trabalho, mas não consegue fazer a remuneração, né? Em algum momento da tua vida, nessas várias etapas, tu sentiu inveja de alguém em um pequeno momento? A inveja boa, né, que se diz isso? A inveja... Aquela inveja boa, né? Que é aquela inveja que todo mundo tem quando tu vê uma pessoa que atingiu o seu objetivo profissionalmente, tu diz, pô, eu também quero, eu também estou lutando para isso. Eu não sei se isso é inveja. E o guri de Uruguaiana, acredita em inveja? Ah, eu não sei. O guri de Uruguaiana é outra coisa. Eu só sou o pai da criança, o criador, a criatura é outra. Mas que bárbaridade! Se eu vou estar acreditando em inveja, rapaz, só que me faltava, né? Vim lá de Uruguaiana para ficar me preocupando com o que os outros estão pensando em mim. Nunca sentiu uma pontinha de inveja também? Superdição, essas coisas, pontinha de inveja, pontinha, nunca senti pontinha nenhuma. E superdição, não tem esses negócios de superdição, superdição, não tem nada com esses negócios comigo, entendeu? E nunca senti inveja, quer dizer, inveja, não sei se dá para dizer inveja isso, mas... Claro que assim, tipo, o Janikini, por exemplo, o pessoal confunde muito, né? Eu com o Janikini, então eu fico pensando, de repente, poderia ser um pouquinho mais, né? Assim, se eu cortasse o cabelo, talvez, ficaria mais parecido com ele, né? Mas assim, nunca tive esses negócios de inveja, suspensão, não sei se dá para dizer... Eu estou vendo que tu carrega uma mala de ombro. Ah, mala de garupa, que está sempre comigo, né? Aqui o gaúcho carrega os seus pertences, coisa do dia... Não, até que nem eu carrego aqui. Carrega umas outras coisinhas aqui, vixi, carrega umas folhas aqui, que eu gosto sempre de estar carregando comigo, né, tchê? Salozinho grosso, que é bom sempre ter. E também, uma figuinha, né? Umas pimentinhas também, tu entende? Carrega umas coisinhas assim, que eu gosto de carregar, né, tchê? Para fazer volume, como se diz, para fazer contrapeso, né? Eu não acredito, né, tchê? Mas sabe como é que é, né? É sempre bom a pessoa ficar assim, um pouco resguardada, como se diz, né? Eu gosto de contar minhas coisinhas aqui, porque daí eu fico mais tranquilo, né, tchê? Mas não quer acreditar, não acredito em nada disso, tchê. Eu tenho o corpo fechado, como se diz. E com todo esse sucesso que o guri de Uruguaiana faz nos palcos, então ele está protegido, corpo fechado. É verdade. Olha, tchê, se tem alguém com inveja, eu convido essas pessoas invechosos, que vão assistir o espetáculo do guri de Uruguaiana para ver como é que é que funciona o negócio, viu, tchê? Vai ter inveja de quem trabalha muito para conseguir o resultado que a gente consegue. É porque tem uma baita de uma equipe e a gente trabalha por demais. Por isso que a gente está conseguindo esse sucesso bárbaro. Agora lá no Teatro São Pedro, inclusive sábado e domingo tem sessão extra, né, tchê? Sessão extra, tem às seis da tarde e às nove da noite. E se não bastasse, rapaz, aquilo lá está tão apinhado de gente que nós vamos fazer agora, nesse domingo, encerramento, uma sessão às três da tarde, tu acredita? Três shows do mesmo dia. É verdade. Como é que eu vou ter? Vou me preocupar com inveja, não tem nem tempo de me preocupar com inveja. Tá bom, obrigada pela tua participação, Guri, muito sucesso. E você, acredita na inveja?